Comprei o teclado mecânico mais barato da Shopee e eu fiquei surpreso Ele é todo feito em plástico ABS, com Game Caps Double Shot Inject preto e branca Tem de Switch com ou sem barulhinho, é 60% que é melhor pra jogar E o melhor de tudo, ele tem LED nas teclas e atrás e ele me custou só 120 reais